Eu acho que não é pra gente desmerecer eles, por mais que eles tenham perdido todos os jogos deles que eles ganharam da gente. É pra ter medo deles, no sentido de que eles não tem mais nada a perder. Se queremos ganhar contra All Knights, temos que jogar o que podemos jogar, sobretudo nas peleas de Dragão e Geraldo. Os primeiros 15 minutos são um equipe que está muito perdido ou entra em segundo sempre e tem que ser mais proactivo se queremos ganhar. Não são imbatíveis, que também são os melhores rivais que podemos ter na liga, mas também são humanos. Aí está Zabit, sempre Zabit! Oh, Wando, como? Não levanta os quatro! Impresionante Zabit! La leyenda faz estragos nas filas de Izurus! Intentam aguentar como podem, mas Rafa é demasiado tarde. É mais que nada com a mente em frio de que eles também se vão equivocar e que tem que puniciar esses errores. Eu acho que Izurus vão ser mais sólidos, talvez em early, porque Kingy às vezes tinha umas coisas que eram meio inconstantes, acho que era o horrível. E acho que On Flick é como um jogador mais tranquilo, como faz full clear e como que sempre está como onde ele tem que estar. Mas não sei se seria um problema muito isso, acho que deveríamos ser melhores ainda. A verdade é que eu gostaria que podamos jogar mais jogos para provarmos o jogo. Acho que nos servirá muito a nós, como equipos nos servirá aprender e acho que seria bom que podamos ser três partidas. Que não seja Rainbow, um equipe!